Alunos de uma escola de idiomas passaram um medo ontem, não vamos nem chamar de apuros, vamos chamar de medo. Uma pessoa invadiu a escola e começou a fazer ameaças. O Raíssa, normalmente escola de idiomas, a gente fala muito de crianças nesses locais. Crianças e adolescentes, viu Riva? Essa confusão começou ainda do lado de fora da escola. A travesti aparece mesmo transtornada ali do lado de fora, encontra com essas adolescentes e começa a fazer ameaças. Ela estava com uma faca. As adolescentes, para fugir então dela, entraram nessa escola de idiomas para se esconder mesmo das ameaças. Só que em um dos momentos, essa travesti chega a quase atingir uma dessas adolescentes com a faca. Ela também ameaçou a atendente, a funcionária desta escola de idiomas, que se afasta ali do balcão onde estava, para fugir e para tentar escapar das ameaças. A polícia foi chamada logo em seguida e conseguiu capturar, encontrar essa travesti. Ela foi presa e, segundo a polícia, ela é usuária de drogas e estava transtornada de fato no momento em que tudo isso aconteceu. Ela foi encaminhada para a delegacia e agora vai ter que responder pelo crime de tentativa de homicídio. O certo é que ela provocou, de fato, um temor muito grande, um pânico muito grande, por conta de tudo isso que a gente acompanhou nas câmeras de segurança desta escola de idiomas, que flagrou tudo, né, Riva? É, uma correria bastante grande e, normalmente, a pessoa, quando está sob o efeito de drogas, está na tal da fissura da droga, está noiada, completamente fora de si, ela começa a ver coisas. Principalmente quando a droga usada é craque, porque ela causa alucinações. Aí você diz que uma pessoa xingou você e não xingou, que está te ameaçando e não está, começa a ter alucinações no meio da rua e aí faz esse tipo de coisa. Normalmente, no submundo aí da prostituição, as travestis andam com umas facas, com estiletes, para poderem se defender. Mas, quando fode completamente ao controle da situação por causa do uso de drogas, usam esse mesmo material para atacar outras pessoas, que nada tem a ver com aquilo que estava acontecendo. Que situação, rapaz, que correria dentro da escola.